Muito bem, pessoal que veio até o YouTube para ver essa fantástica correção. Em 10 ou 15 minutos, diga-se, passagem da prova cancelada da CEDESTE. Nesse vídeo não vou falar muito sobre a vergonha que foi o problema da aplicação que ocorreu hoje de manhã em algumas escolas, mas vou falar para vocês dos gabaritos que eu provavelmente responderia na hora da prova. Acredito que os meus gabaritos estejam corretos, mas isso não impede que você primeiro se inscreva logo em nosso canal, caso você não esteja inscrito, e segundo, discorde dos gabaritos aqui escrevendo de forma educada e assertiva como um bom psicólogo que eu sei que tu é. Então, se você não concordar, escreva aí, coloque seus fundamentos ou coloque até as suas dúvidas que a gente conversa. Combinado? Sem mimimi aqui. Primeira questão, questão de número 21, e acredito que todas as provas tenham tido o mesmo gabarito. Não tivemos provas diferentes. Eu imaginava uma prova mais difícil. Apenas uma dessas questões, e é logo essa primeira, não poderia ser respondida através do nosso material, pelo menos não diretamente, e não dava para ser respondida por regra de 3. Vocês vão ver, brinco aqui com regra de 3, porque boa parte das questões, umas 15 questões pelo menos, vocês respondiam só pelo bom senso, precisavam nem ter estudado. Então, acho que foi uma prova fácil. Sim, foi uma prova fácil. E provavelmente, se ela estivesse válida, alguns alunos nossos provavelmente iriam gabaritar toda a prova. Eu tenho certeza absoluta disso. Primeira questão, questão de número 21, a terceira assertiva vai estar errada. Quando fala que é a psicoterapia, e eu coloquei do lado esquerdo, em algumas pequenas questões, as que eu achei mais polêmicas, eu coloquei uma justificativa. Qual que é o erro? É falar que depende da fala do terapeuta, quando na verdade depende da escuta. Esse é o grande diferencial. Professor, e na hora da prova, sem decorar isso, isso aqui saiu de um artigo copiado e colado? Copiado e colado, tá certo? Acabei não colocando aqui o artigo, mas se vocês escreverem isso que está do lado esquerdo, vocês vão encontrar, vai ser logo o primeiro. E não tem como, é difícil você decorar todos os artigos, é impossível. Eu sempre falo isso, às vezes a gente precisa decorar, mas dá para responder pensando nessa questão, tá? No finalzinho da terceira. Segunda questão, questão número 22. As duas últimas estão corretas, a primeira vai estar errada, gabarito, letra D de dado. Terceira questão, questão de número 23. É correto afirmar que patati e patatá, gabarito, letra B de bola. Não apresentou nenhum tipo de dificuldade. Eu só recomendo que você preste atenção na letra C quando falar criar facilidade social interpessoal. Isso é errado, é um equívoco. Nem todo mundo que bebe passa por isso. Questão de número 24. Todos os itens estão corretos. E isso nós demos em sala de aula, nós trabalhamos com mapas mentais com relação a esses pontos. Com relação a questão 25, que algumas pessoas falaram. Professor, o senhor garantiu que essa resolução não cairia e não era para ter caído. Pelo menos não do ponto de vista, sei lá, legal. É passivo de recurso? Mas é tão fácil e é tão coerente com a resolução anterior que dá para responder sem precisar apelar. E eu ensino muito nossos alunos a fazer isso. A ganhar logo pontos sem precisar de recurso. Então, sugestão de gabarito, letra D. Está igualzinha a resolução anterior, que ainda está válida no momento que eu gravo esse vídeo. Apenas no mês que vem a resolução 4 de 2019 vai estar válida. Questão de número 26, que vai tratar com relação aos testes psicológicos e tal. A minha sugestão de gabarito é a letra A. E aqui a gente começa a brincar com aquela famosa regra de 3. As outras ficções são muito absurdas. As outras são difíceis de engolir. Então, a gente marca a letra A com convicção. Tem uma questão lá na frente que o grau de convicção é... Eu fico até em cima do muro, mas eu acredito que seja aquele caminho. Nessa daqui é a letra A. Questão de número 27. Essa resolução, eu pergunto para vocês, escrevam embaixo. Façam aí os seus comentários pertinentes. De forma educada, eu peço novamente. Essa resolução 2 de 2003, ela consta no nosso edital? Se ela constar... Eu não lembro, de verdade. No momento da gravação desse vídeo, eu não lembro. Se ela constar, escrevam aí se ela está atualizada. Porque a sugestão de gabarito é a letra B. É a única correta. Mas, na resolução em si, que eu acho que já foi corrigida por várias outras depois, essa letra B não consta lá em nenhuma das outras, diga-se passagem. Então, provavelmente, essa questão 27... Talvez, talvez. Eu estou vendo aqui. Corrigi na correria. Vocês perceberam. Estou mostrando a foto e a minha sugestão de gabarito. Talvez essa questão 27 devesse ser anulada. Não sei. Dava para responder, dava, mas é um exagero. Questão de número 28. Minha sugestão de gabarito é a letra B. Questão fácil. Você bota na ordem. Está completinha. Manda um abraço. Questão de número 29. O gabarito letra B de bola. Deixe-me ver se está certa a letra B. De acordo com a Ares... Não, é a letra D. D de dado. Isso, correto. Gabarito letra D de dado. A seta subiu um pouquinho, perdeu a formatação. Mas a 29, o gabarito, é a letra D de dado. Está certo? Ok. Sigamos com a nossa correção. Questão de número 30. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Professor, nós não estudamos essa resolução. De verdade, não. Falamos até um pouco em nossa aula de ética sobre o termo de consentimento livre esclarecido. Mas é aquela questão típica da Funiversa barra Ibrae. E talvez eles tenham que abrir logo uma outra banca porque a Ibrae já está toda queimada. Gabarito letra B. Dá para resolver pelo bom senso. Sugestão de gabarito na 31. O que representa o princípio ético em profissões autônomas. Então, qual que é a ideia aqui? E, novamente, gabarito letra A. Gabarito letra A. Questão de número 32. Essa eu respondi. Gabarito letra B. Eu não consegui concordar com as outras. A, B. Na minha opinião, dá margem uma outra interpretação. Colocando desenvolvimento e aprendizagem no mesmo nível. E não são. Não são sinônimos. O que está sendo dito aqui é que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos semelhantes. E eu tendo a entender esses semelhantes como sendo próximos, associados, correto? Como nós vimos em sala de aula. Agora, se você discordar do gabarito, eu quero saber os seus argumentos. Coloca aí embaixo também. Por enquanto, eu fico com a 32, gabarito letra B. Se eu acreditar que existe alguma mudança, necessidade de mudança, eu escrevo também na descrição desse vídeo ou lá na reportagem do site do Psicologia Nova. Tranquilo? Então, olho no olho aqui é coisa bem tranquila. Questão número 33. Eu marquei como gabarito a letra C. O alinhamento entre as estratégias da empresa e o desempenho. Porque é a única que, na verdade, retrata o que está sendo pedido pelo comando da questão. O resto, gente, foge fácil. Foge fácil. E aí, a banca. Todo mundo desesperado. Psicologia social. Não caiu ECA. Não caiu Lei Maria da Penha. Não caiu um monte de coisa. A banca foi desequilibrada, parecida com a Funiverso ainda. Por isso que eu imagino que houve continuidade. E na hora de falar de psicologia social, eles falaram de dois ou três tipos diferentes de psicologia social. Vocês perceberam isso? E enfatizaram bastante a história da psicologia. Mas a história a gente vê daqui a pouco. Sugestão de gabarito com relação a essa abordagem crítica da psicologia histórica é a letra E. Gabarito, letra E. 34 E. Questão 35. Todos os itens estão corretos. Professor, mas eu poderia interpretar outras coisas. Não, não interprete. Todos os itens, na minha modesta opinião, estão corretos. Se você discordar, tudo bem. Fica tranquilo. Sem ansiedade, sem recriminação, sem nada. Sem nervosismo. Escreve aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Questão número 36. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. A 3 é absurda. Inciso 3. É uma mania de dar aula de lei. O item 3 está completamente absurdo. Professor, o senhor não falou na aula que era um zeitgeist. Não, provavelmente você viu isso na faculdade e tal. Mas, como eu disse no grupo, provavelmente com algumas regras de 3 aqui. E entendendo que zeitgeist é esse momento social coletivo de evolução da humanidade. Como está descrito no próprio cabeçalho, você acertaria. Questão número 37. Vocês estão vendo que o que ajuda muito é saber interpretar. Perceberam? Eu quero a incorreta na 37. A última trata do Wundt e não do William James. Letra E. Questão número 38. Queremos a incorreta de novo. E aí, ela vai falar da psicologia da Gestalt. Trabalhando com tudo isso. Eu desconfio muito que não seja. Questão número 39. Marquei como gabarito a letra A. E eu quero a correta. Falando aqui da psicologia social. E aí, tem um foco individual e tal. Mas, Aroulo Rodrigues pensa dessa forma também. Questão número 40. Sugestão de gabarito letra C. Tecnicamente, o preconceito só pode ser positivo. E não precisava ter estudado. Uma sobrinha minha de 10 anos de idade responderia essa com o pé nas costas. Questão número 41. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. E qual que é o erro da 3? Os psicólogos sociais acreditam que é mais importante entender como as pessoas percebem, compreendem e interpretam o mundo social do que entender as propriedades objetivas do mundo social em si. Negativo. Propriedade objetiva, por exemplo, é a influência do meio social. Por exemplo, na facilitação social, a 3 não está correta. Na minha modesta opinião, gabarito letra B de novo. Teve um monte de gabarito letra B. Vocês perceberam. Sobre essa teoria desenvolvimental, fácil, dada a questão de graça para vocês. Gabarito letra A. Gabarito letra A. E, gente, não sei se vocês perceberam que a banca não quis comprar briga. Então, lá na fase genital, eles não falaram da idade, exatamente falaram só do acesso à puberdade, ok? Questão número 43. Eu falei para vocês em sala de aula, eu falei para vocês, sala de aula online, nosso curso online, falei para vocês na nossa revisão que havia uma chance de cair Melanie Klein. Nunca foi cobrado, mas haveria essa chance. Caiu. Está aí, Melanie Klein. Eu também tinha falado para vocês de dar chance de cair Piaget e Vigotsky. Piaget não caiu, mas caiu Vigotsky, certo? Então, eu acho que a gente teve uma boa preparação, viu? Diga-se de passagem. Questão 43. Gabarito letra E. Queremos a incorreta. Segundo Melanie Klein, a maneira como um bebê começa a lidar com o seu ambiente não determina um padrão para a vida adulta. Claro que determina. A criança vai oscilar isso para o resto da vida. Simplesmente. Questão de número 44. Nós queremos a incorreta. Está lá. Gabarito letra E. A modificação de comportamento não pode ser aplicada em ambientes de trabalho. Claro que pode. Eu paro de ler por aqui. Questão número 45. Consideração positiva e incondicional. É uma ideia de quem? Rogeris. Vamos falar do tio Rogeris. Está aqui. Questão de número 46. Apenas a 1 e a 2 estão corretos. Qual é o erro da 46? No item 2. É o que eu falo em toda a aula. Não confunda a história da doença com a história global de vida do sujeito. Questão de número 47. Sugestão de gabarito. Letra A. Tem lá. Qual é o erro da 3? Vamos ler. A ansiedade definida como um estado de humor confortável. Apreensão. Confortável? Só se for a sua ansiedade. A minha é terrível. Questão número 48. Todos os itens estão absolutamente corretos. Todos estão absolutamente corretos. Se houver algum peguinha que eu não tiver visto, por favor, avise nos comentários. Certo? Professor não é perfeito. Ele é falível e tem um sério problema de dislexia. Então, ele troca gabarito. Ele olha para o lugar errado e aí... Enfim. Coloca lá. Questão número 49. Gabarito. Letra C. A última não tem condições de estar certa. A V. Beleza? Questão número 50. E a última já. Gabarito. Letra D. De dados. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Qual é o erro do primeiro? Dizer que só existem dois tipos de transtorno de humor. Essa daqui foi a discursiva. E só para resumir. Caso você queira dar um print screen aí no seu celular e conferir depois. Esse daqui é o nosso gabarito. Tranquilo? Galera. Dever feito. Espero que vocês tenham, sei lá, se saído bem nessa prova de verdade. Continuem se preparando. Quem tiver condições psicológicas e financeiras, não é problema nenhum desistir desse concurso e procurar talvez outras bancas mais sérias. Apesar do que eu acho que será contratada uma nova banca e que vai demorar mais de um mês até a próxima prova. Não sei se é jogo aí você pensar em uma outra estratégia, pegar algum outro concurso no meio do caminho, enquanto isso não se resolve. Ainda, eu posso garantir, ainda tem muita coisa para rolar. Um abraço, qualquer dúvida, escreve aí e se inscreva em nosso canal. Tchau.